Olá meus amigos, bom dia, uma ótima quarta-feira, hoje, haja coração, 13 de janeiro, uma data histórica, um dia em que todos nós aí estamos já com um pensamento positivo no jogo de logo mais à noite, envolvendo o Santos contra a equipe do Boca, a gente sabe das dificuldades que as duas equipes vão encontrar, tanto o Santos como o Boca, e os dois times vêm aí com estratégias diferentes para poder fazer um bom jogo e buscar a classificação para jogar a final da Copa Libertadores contra o Palmeiras, dia 30 de janeiro, no Maracanã. E quem assistiu o jogo ontem entre Palmeiras e River, viu a maneira como o River se comportou, por pouco não leva o jogo e a decisão para os pênaltis, ou até poderia ter vencido o Palmeiras pelo placar maior e aí estaria na final também. Mas o Palmeiras conseguiu aí se segurar e o River acabou quebrando a invencibilidade do Palmeiras na Copa Libertadores, ganhando de 2 a 0, e a gente tem que destacar a arbitragem de ontem e o trabalho que o VAR acabou realizando. Muita gente fica chateada, né? Porque, pô, tá vendo, os caras apitaram tudo que tinha direito, mas o certo é esse, é você apitar o que é o correto, né? Então, o árbitro ontem foi muito bem dirigido pelo VAR, nos lances capitais, os lances mais perigosos da partida, o VAR acabou influenciando e ajudando na decisão do árbitro, o que não aconteceu no jogo contra o Santos e Boca na Argentina. Porque a gente viu claramente que uma interpretação errada, um pênalti clamoroso em cima do Marinho, e o VAR foi tendencioso e não ajudou o árbitro a marcar a penalidade máxima. Então, o jogo de hoje também, eu acho que vai ser muito importante a participação do VAR e também da arbitragem, porque os que vão apitar o jogo de hoje, principalmente o árbitro de hoje, é um árbitro experiente, é um árbitro que tem tarimba e é um árbitro que vai honrar aquilo que ele fez ao longo da sua carreira. Eu tenho certeza que nós teremos uma arbitragem muito correta na noite de hoje. Então, quem vai ganhar é aquele que jogar melhor, é aquele que fizer os gols, é aquele que mostrar capacidade dentro de campo, sem a ajuda da arbitragem, é isso que a gente espera. O Santos praticamente definido, o técnico Cuca treinou a equipe ontem, fez dois treinamentos fortes, visando a partida, um técnico e um tático, aquele jogo em que ele pretende neutralizar as principais jogadas do Boca e saber jogar no contra-ataque, na velocidade, com o Marinho, com o Soteldo, com o Lucas Braga e também com o Caio Jorge no comando de ataque. Quer dizer, é um ataque perigoso, um ataque forte que o Santos vai colocar em campo e o meio campo de marcação, Alisson e Pituca, vão fazer ali o trabalho de marcação, a lateral comparar os dois zagueiros, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e na lateral esquerda o jogador Felipe Jonathan e no gol o João Paulo, no lugar do John, que acabou sendo cometido de Covid e está fora desse compromisso também, está fora das próximas partidas. Por sinal, domingo que vem contra o Botafogo, Vladimir, que estava no departamento médico, já recuperado, está treinando normalmente, deve ser o goleiro titular, não, vai ser o goleiro titular porque o João não pode jogar e o próprio João Paulo tomou o terceiro cartão amarelo no Campeonato Brasileiro, está fora, não pode jogar essa partida, então já está definido o Vladimir, retorna ao Boca. Esse é o Santos para pegar o Boca. O Boca que chegou ontem na capital, em São Paulo, ficou hospedado lá no Norton Hotel, em São Paulo, e aí a torcida do Santos também zoou o barraco a madrugada inteira com foguetório para cima do hotel para deixar todo mundo nervoso, para não deixar os jogadores dormirem no Boca. Foi um foguetório terrível, eu acompanhei através das redes sociais, o pessoal fazendo live do que estava acontecendo e mostrando o que aconteceu com o time do Boca Júnior, onde a torcida do Santos não deixou os jogadores dormirem a noite inteira, foguetório a noite inteira. Os jogadores retornam para Santos, vêm para Santos, mais ou menos umas três horas antes que eles vão sair da capital por volta das quatro horas ou vir direto para Santos, o jogo que começa às 19 horas e 15 minutos. Um recado legal para você, o Baixada Esporte está sendo transmitido pelo YouTube. Você que mora fora da capital, você que não mora na região da Baixada Santista e quer acompanhar o nosso programa, o programa é que fala tudo do Santos diariamente, de segunda a sexta-feira. O YouTube, você entra lá, faça sua inscrição no canal do Baixada Esporte. Entra, Baixada Esporte, você vai ver o nosso canal, vai assistir o programa ao vivo. E hoje nós vamos ter dois entrevistados muito interessantes. O primeiro é o Paulo Almeida, aquele ex-jogador, ex-volante do Santos na década de 90. Ele foi o volante no time de 95, vai participar hoje morando na Bahia, da onde ele era, vai participar do programa. E o outro é o Caio Souto, que é ex-treinador, ele foi técnico das categorias femininas, do time feminino do Santos e hoje ele é analista técnico. Então nós vamos analisar o que pode acontecer ao longo da partida, ao longo da partida. O que os treinadores podem fazer? Principalmente o técnico Cuca para neutralizar as jogadas do Boca e conseguir um grande resultado. Então, participe do programa. Você que mora fora, vai lá no YouTube, faça sua inscrição e você estará participando de grandes promoções do Baixada Esporte. Beleza? Um forte abraço, espero por você. Faça sua pergunta, nós estamos ao vivo e com isso a sua participação será muito importante. Um abraço, fiquem com Deus e olhem, vai Santos, que hoje é o dia. Tchau.